Olá, a partir de agora você acompanha mais uma produção da TV. O Estação Cultura chega com dicas de artes cênicas, música e artes visuais. Aqui no estúdio vamos falar do show Só na Multidão, Daniel Debiage Canta Maísa. Tem detalhes da programação do Dia Internacional da Dança e uma exposição apresenta fotos realizadas por jovens índios guarani. E começamos falando do seminário Caliban, apontamento sobre o teatro de Nuestra América. O evento da terreira da tribo acontece a partir de hoje, iniciou ontem com a apresentação do novo espetáculo do grupo Caliban, A Tempestade de Augusto Ball e conta com duas palestras. Hoje a convidada é a atriz, diretora e psicanalista Cecília Boal, companheira de Boal e diretora do Instituto Augusto Boal. Tudo bem, Cecília? Tudo bem. Ontem você assistiu a montagem, a nova montagem do Ainóis Aqui Travês e hoje participa desse seminário que fala um pouco sobre das questões do teatro na América Latina. E eu começo te perguntando qual a importância do Boal nesse contexto todo. Para quem não conhece, é claro, né? Eu gostaria de saber também, uma boa pergunta, se você souber a resposta, olha, pode me dizer que eu fico encantada. Uma delas eu acredito que é a vinculação do Ainóis com, do Ainóis, enfim, do Boal, né? Com relação às questões sociais, principalmente política, né? Sim, sem dúvida. Olha, eu fiquei muito feliz porque o Ainóis aceitou montar esse texto. Na verdade, é um texto que foi escrito por Boal em Buenos Aires, quando a gente estava na primeira fase do nosso exílio, que foi bastante longo, e estava dormindo numa gaveta, não é? Esse texto. Então, quando foram uma parte do grupo participar de um evento que organizamos no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, eu ofereci o texto para eles e fiquei muito satisfeita depois com a notícia de que eles tinham conseguido, enfim, uma subvenção para poder montar. Esse é um texto que parte da peça de Shakespeare para contar uma outra história de uma outra tempestade, né? Sim, sem dúvida. Então, quando o Boal estava em Cuba, que ele era bastante convidado na época para participar dos concursos de Casa de las Américas, ele encontrou com o Fernandes Reitamar, um sociólogo que na época, nos anos 70, tinha escrito um livro que se tornou, enfim, muito conhecido entre as pessoas que estudavam sociologia na América Latina. E o livro do Reitamar chama Caliban. Então, o Caliban convidou, o Boal desafiou o Boal a escrever uma tempestade do ponto de vista latino-americano porque o Boal sempre foi apaixonado por Shakespeare, não é? E o Boal aceitou o desafio e escreveu esse texto a partir da tempestade do Shakespeare. E há pouco tempo, um professor mexicano escreveu um trabalho sobre a tempestade do Boal e eu gostei muito do que ele colocou porque ele disse que não era uma versão da tempestade do Shakespeare, mas era uma resposta. Eu achei muito bonito a ideia de uma resposta. Claro que na época de Shakespeare, Shakespeare não estava pensando em termos de colonialismo, não é? Como pensamos agora. A gente está vendo algumas imagens da peça Caliban na tempestade de Boal, nessa montagem do A Inés aqui, outra vez, feita para o teatro de rua. E que outros aspectos da obra do Boal você vai falar hoje nesse seminário na Terreira da Tribo? Eu não sei, eu nunca preparo nada. Então, eu vou falando à medida que as pessoas fazem perguntas, o que eu coloco, que seja mais um diálogo. E uma das questões da obra do Boal que colocou o Boal também no centro do pensamento, da discussão teatral, é o teatro do oprimido, né? E que até hoje tem várias repercussões no mundo. Dentro do seu trabalho no Instituto Augusto Poal, de que maneira essas questões do Boal você vê que estão sendo mapeadas ainda? Olha, eu não me dedico ao teatro do oprimido por uma razão muito simples. O teatro do oprimido, como você bem falou, se espalhou no mundo a partir de uma situação que nós, latino-americanos, conhecemos muito bem. Ou seja, quando o Boal, nós morávamos na França, a França publicou o livro. Se tivesse sido publicado só na Argentina, como foi no primeiro momento, provavelmente não teria se tornado tão célebre. Como foi a França que publicou, então, se tornou muito conhecido, o Boal se tornou uma celebridade a partir disso. Então, isso deixou todo um outro aspecto de Boal, como diretor de teatro, como diretor de atores e como escritor, um pouco na sombra. Eu estou me dedicando à sombra. O que já está em evidência não precisa da minha dedicação. E ainda dentro dessa sombra, o que ainda precisa ser colocado, então, à nossa vista? Olha, muita coisa precisa ser colocada assim. As peças do Boal precisam ser montadas, agora vão ser publicadas, por fortuna, vão ser publicadas aqui, num trabalho muito, muito completo, que está realizando o editor do que foi a Cossack Naif, a editora que, infelizmente, fechou, mas que publicou o Boal no primeiro momento. E agora, na editora 34, ele está tentando reunir todas as obras de Boal que se encontram disponíveis, algumas que nem eu conhecia, e vão fazer um trabalho muito bom nessa editora. E também a Argentina vai publicar três peças do Boal, um livro, numa editora de Buenos Aires. Enfim, a gente quer que o Boal seja mais montado e que sejam conhecidos livros muito lindos, com o Hamlet e o Filho do Padeiro, que é um livro muito lindo do Boal, onde ele relata um pouco a sua história, a família que veio de Portugal. É um livro muito, muito lindo, muito engraçado e muito bem escrito. Cecília, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Obrigada a você. Lembrando, então, que o Seminário Calibó Apontamento sobre o Teatro de Nuestra América acontece hoje e amanhã, 8 da noite, na terreira da tribo Rua Santos Dumont, 1186, e na próxima quarta-feira, 13 da tarde, tem nova apresentação de Calibã, A Tempestade de Augusto Boal, na Praça da Alfândega. E agora tem música aqui no estúdio, em especial com o repertório do show Daniel Debiage Cantamais. O espetáculo vai acontecer quinta-feira no Teatro Bruno Kiefer, e o Daniel está aqui acompanhado pelo músico Giordano Barbieri, é com vocês. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano só é o belo como o ar, assim como a canção só tem razão se se cantar, Assim como uma nuvem só acontece se chover, Assim como viver sem ter amor não é viver, Assim como viver sem ter amor não é viver, Não há você sem mim, eu não existo sem você. Assim como o oceano só é o belo como o ar, Assim como a canção só tem razão se se cantar, Assim como uma nuvem só acontece se chover, Assim como uma nuvem só acontece se chover, Assim como o poeta só tem razão se terá, Assim como viver sem ter amor não é viver, Não há você sem mim, eu não existo sem você. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Obrigado, obrigado pessoal. E no próximo bloco tem mais música com Daniel Debiage e Giordano Barbieri. E no próximo sábado, dia 29 de abril, Comemora-se o Dia Internacional da Dança aqui em Porto Alegre. A Sala 209 da Usina do Gasômetro vai ter uma programação especial que se inicia nesta quinta-feira. E para falar sobre as atividades, estão aqui os bailarinos e coreógrafos Luciana Paludo e Eduardo Severino. Tudo bem? Tudo bom, Newton? Tudo bom, Newton. Parabéns pelo Dia Internacional da Dança, essa semana super bacana para comemorar e também discutir um pouquinho do que está acontecendo na dança aqui no estado. Sim, obrigada por acolher. Sim, muito obrigado. Nos acolher. Sempre temos esse espaço que é importantíssimo. E começa na quinta-feira, Eduardo. Quinta-feira. A gente resolveu esse ano fazer uma comemoração mais prolongada, começando quinta-feira com o espetáculo. Que estreou, o Incompatível estreou no início do projeto Usina das Artes. Como tu bem sabe, a gente agora começa, em junho, começa uma reforma na Usina do Gasômetro. Então, a gente está no espaço até 31 de maio. Então, a gente resolveu estrear e, de certa maneira, encerrar também a Eduardo Severino Compre de Dança com esse espetáculo. Um espaço super importante, né? Que também está agora, num momento que não se sabe exatamente o que vai acontecer, né, Laura? É, Nilton. Até no dia 28 nós temos o Corpo É, que o ano passado foi a quarta edição do projeto Luciana Paulo do Convida. E o Edu dança comigo, mais os músicos Leonardo Dias e João Maldonado que fazem a trilha. E nós estávamos num impasse, como eu te falei, né? Porque temos greve geral, dia 28. E nós decidimos que fazer o espetáculo seria uma forma de resistir também, porque esse espaço já não nos será dado a ocupar daqui a um mês. Não teríamos outra data e achamos importante marcar essa finalização com esse espetáculo, que o projeto também foi premiado ano passado, com a Sorianos. Então, de trazer de novo a tona como forma de resistência e uma afirmação da dança naquele lugar. O que vai acontecer no dia 29? É, dia 29 vai, tem uma programação desde as 10h da manhã até as 17h30, né, na usina. Começa com uma oficina às 10h com o Andrés Polaori e o Jair Uno, que vão fazer um, vão ministrar aulas juntamente. Ao meio de 15 tem uma performance da Ana Medeiros de Dança Botô na Praça em Frente, aquela praça que foi revitalizada. Ela encaminha o público para a Sala 209, onde rola uma amostra de cooperações em movimento, que foi quando surgiu todo esse movimento ali do Dia Internacional na sala. Vários artistas cooperando com uma comemoração do Dia Internacional, onde vários artistas vão apresentar seus trabalhos. às 14h30 tem uma oficina de dança afro-brasileira contemporânea, com a Roberta Campos, que é super legal o trabalho. E às 15h30 tem uma oficina da Carla Vendramin, com um projeto chamado Diversos Corpos Dançantes, que é com pessoas não deficientes e deficientes, né, que é super lindo o trabalho. E depois aí, às 17h30 finaliza a oficina e aí começa a rolar uma performance da Sala 209 até a escadaria do Teatro de Arena, com o pessoal do Contato Improvisação. Vai ser uma performance itinerante. A programação pode ser encontrada, então, no eduardo-severino-ciadedança.wordpress.com. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada, Nilton. Obrigada. E também em Pelotas, uma programação vai de quarta até sábado para comemorar o Dia Internacional da Dança. As atividades contam com oficinas de dança, mesa redonda e cursos. Sexta-feira, no ginásio da ISEF, acontece a mostra coreográfica da Associação de Dança de Pelotas. E no sábado, durante todo o dia, na Biblioteca Pública, vai haver apresentações e cursos. A Estação Cultura vai para um breve intervalo e volta já. O Espaço Maurício Rosenblatt, que fica no terceiro andar da Casa de Cultura Mário Quintana, abre suas portas para uma mostra de 47 imagens criadas por jovens índios Mimbiá Guarani. O retrato deste cotidiano está em cartaz até o dia 22 de maio. Orehe Correguá, o nome da exibição, quer dizer o nosso modo de ser. Quinze jovens índios que vivem em Tekuayondã, aldeia da Estiva, que fica em Viamão, aparecem como realizadores e não apenas personagens das fotografias. O processo era basicamente a gente ensinar um grupo de jovens, mais ou menos 15, entre 10 e 20, na real, a aprender as técnicas fotográficas em câmeras profissionais. Então, a gente fazia essas oficinas mensais e ia desenvolvendo esse trabalho com eles, vendo as dúvidas, ensinando fotos mais consagradas e clássicas, sabe? Brincando e vendo. Então, foi um processo muito lúdico também, sabe? Com o pessoal Guarani, que é uma aldeia Guarani, Bia Guarani, a gente não tem como ser muito processual, muito rígido. Então, tu tem que brincar muito, tem que fazer as coisas se divertindo, senão não funciona, sabe? A gente tentou ensinar uma pluralidade de meios de fazer a foto, tanto uma foto mais de registro da vida deles, do cotidiano, da cultura deles, como também uma foto artisticamente pensada. Isso foi umas duas vertentes que a gente tentou trabalhar com eles. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar porque, na exposição, a gente tem essas fotos que foram feitas de maneiras diferentes, pensadas de maneiras diferentes por eles. E como é que a gente entende o cotidiano deles? A ideia do projeto também era essa, porque é o que significa, o nome do projeto é Orericó-Oreguá, que significa nosso modo de ser. Então, é para mostrar esse cotidiano. Esse cotidiano é tanto as partes mais religiosas, eles têm uma casa de rezas, tem um pajé, que é a religião deles, quanto momentos que eles estão se brincando no lago, jogando futebol. Tudo isso, eles falam, isso é a nossa cultura. É tanto essa parte mais espiritual quanto esse dia a dia. É desafiador fazer eles se aproximarem das técnicas mais digitais? As técnicas, talvez sim. Os conceitos, não, porque eles vivem no século XXI. Então, eles estão interagindo com isso. Eles assistem TV, eles têm celulares, jogam videogame. Então, imagem, audiovisual, de uma maneira geral, está presente no universo deles. Então, a parte técnica, claro, é meio de complexo, porque a gente tentou ensinar lentes, diafragma, obturação, toda essa parte que eles conseguiram absorver isso, mas também trazendo o pensar da foto, que isso eles totalmente conseguiram entender e começar a refletir de uma outra maneira, não só como espectador, mas também como criador, como artista ativo nessa situação. E agora tem música aqui no estúdio com Daniel Debiage e Giordano Barbieri, por favor. Daniel Debiage Não me deixe de me, não me deixe de me Eu, eu te ofereceria de perles e de cuir Venha de países onde eu não me deixe de me Eu cresce a terra até depois de minha morte Para couvrir de mordor e de lumié Eu vou fazer um domínio onde o amor será oi O amor será oi e tudo será oi Não me deixe de me 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 Eu te venderia de meus olhos sincês Que tu comprendras Eu te parleria de tantos anos lá Que ao fim de férias, a guerra sem prazer Eu te encontraria, a história de seus rois mortes De mes repartidos, te encontraria, não me deixe de me 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 Eu te vejo muito Reja, ele é feio De lances de vulcão Que você achou muito bem Ele é pare-tido, de termes guélias De ton ombro de blé Como me e o bril E quando o ver o soir O que o céu flambe O que o céu flambe O que o rosto e o nois Não me deixe de me 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 Eu não vou mais chorar, eu não vou mais falar Eu me coloco lá, à te regarder, danser e sorrir E a te esconder, chanter e poder rir Lasse-me a te venir, l'ombre é dito nombre, l'ombre é dito mesmo L'ombre é dito cheio, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas Retorna para mais uma apresentação em Porto Alegre, o show Só na Multidão Daniel De Biage canta mais, o espetáculo vai ser apresentado na próxima quinta-feira No teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Marquintana E o Daniel está aqui acompanhado, Giordano Barbieri Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Giovanni? Tudo bem Daniel, como é que começou a tua aproximação com o universo musical da Maísa? A Maísa surgiu na minha vida quando eu era criança Minha avó tinha LPs da Maísa e eu escutava que criança ouvi, cresci ouvindo Maísa E claro, agora nós temos a ocasião de que faz 40 anos de sua morte Em 1977 ela sofreu aquele acidente fatal na Ponte Rio Niterói E mesmo assim, eu não peguei nada da sua época Eu nasci quatro anos depois da morte dela Mas tamanha a importância dela para mim e o seu modo de interpretar Essa visceralidade que ela sempre teve Isso me marcou muito Mesmo criança E eu resgatei isso Pois é, esse repertório traz grandes sucessos Da Maísa também algumas canções pouco conhecidas? Temos um... Nós fazíamos um... Uma tomada, um apanhado Do repertório dela dos anos 50, 60 e 70 Tem os maiores clássicos dela Como Meu Mundo Caiu, Ouça, Alguém Me Disse Algumas nem tão conhecidas na voz dela Mas que ela também gravou Todas as canções do show foram gravadas por ela Como Você Abusou, por exemplo É uma canção que ela também gravou Foi uma das primeiras a gravar Você falou, você cantou agora a Némique de Pá Que foi outro sucesso, né? Muitas pessoas desconhecem Que foi um dos grandes sucessos internacionais da Maísa Porque ela cantou em Paris essa música Ela foi a primeira cantora a gravar essa Némique de Pá Depois dela que Nina Simone gravou e tantas outras Antes dela só havia a versão do Jacques Birel O autor, o próprio autor E teve a ocasião que no Olimpiade em Paris Se não me engano, em 1964 Ela fez um grande show em Paris E foi ovacionada cantando o Némique de Pá Com o Jacques Birel na plateia E ela teve que cantar três vezes essa canção Foi realmente um marco na carreira dela O Némique de Pá Daniel, além de você e do Giovanni Quem é que vai estar no show na quinta-feira? Eu, o Giordano Os Fernando Cessé E mais as participações especiais Da Dani Calisto E da bailaora Ana Medeiros É, só para dizer aqui Eu chamei o Giordano agora de Giovanni Mas o Giordano tem um irmão gêmeo Muito igual que também é pianista Chamado Giovanni, né? Bem, mas são confusões que acontecem Eu também confundo Bom, muito obrigado pela participação de vocês Aqui no Estação Cultura Lembrando então que o show acontece Nesta quinta-feira, oito horas da noite No Teatro Bruno Kiefer Da Casa de Cultura Marquintana Rua Desandrada 736 O Estação Cultura termina aqui TVE, emissora pública Da Fundação Piratini Tchau E até a próxima edição Só lembrando que os ingressos Estão disponíveis no site EntreatosDivulga.com.br Ou na livraria Bamboletras Meu mundo caiu E me fez ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você, nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo cair Eu que aprendo Eu que aprendo Eu que aprendo a levantar Meu mundo caiu E me fez Ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem pena de mim Não sei se você, nem a você Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você, nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo caiu Eu que aprendo a levantar Eu que aprendo a levantar Eu que aprendo a levantar